Eles não podem continuar vivendo daquele jeito, naquela promiscuidade, isso é desumano. Seu pai não está sabendo o que fazer com eles, senha moça. Com eles e com seu irmão, essa que é a verdade. Eles vão acabar adoecendo e morrendo. Eu sei disso. O diabo é que depois de tudo que aconteceu, eu não posso tirar a razão do seu pai. Abrir as portas da cesala agora pode ser perigoso. É, nós não podemos confiar neles depois de tudo que aconteceu. A culpa do que aconteceu foi do seu pai, senha moça. Não deles. O seu pai provocou tudo isso. Juliana, eles teriam nos matado e queimado tudo se o delegado não tivesse chegado. E o Rafael, querendo ou não, estava do lado deles. Não, Rodolfo. Não. A Juliana tem razão. Nada disso teria acontecido se meu pai tivesse tido um pouco mais de complacência com os negros. Não só com os negros, senha moça. Mas isso agora não importa mais, não é? Está feito, está feito. Nós temos que pensar num jeito de tirar o seu irmão de lá. Isso sim. Nós não podemos fazer nada, Juliana, por enquanto. A cesala está sendo vigiada dia e noite. Qualquer um que tentar escapar de lá será morto. O Rodolfo está certo, Juliana. Se acalme. Ele é seu irmão, senha moça. É filho do seu pai. Seu pai não pode mantê-lo lá junto com os negros. Isso é cruel demais. Pois o barão só está esperando que ele tente escapar, Juliana. Para matá-lo. Então vamos ter calma. Está bem? Beba, Bastião. Beba. Chega devagar. Senão você engasga. Vai devagar. Isso. Não, agora não. Depois, Bastião. Mas eu já estou com sede. Bastião, primeiro você vai me dizer como é que você descobriu a passagem para o ouro, Bastião. Quem foi que contou a você sobre o esconderijo, Bastião? Anda, me fala. Ninguém me contou não, seu barão. Foi a minha mulher? Foi a minha mulher? Ou foi a minha filha? Não, não foram elas não, seu barão. Então quem foi, Bastião? Quem foi? Não foi ninguém. Eu já disse que... Não foi ninguém. Não foi ninguém. Você está me pedindo para mim. Não estou mentindo, não. Como é que você achou a passagem, Bastião? Foi sem querer, senhor. Ah, foi sem querer. Foi sem querer, eu juro. Juro. Então, Bastião, beba. Bastião. Você vai voltar lá para dentro, Bastião. Não, não faz isso comigo, seu barão. Se eu ficar trancado lá dentro, eu vou morrer. Se você preferir, você pode morrer aqui fora com uma bala na testa. Você quer morrer aqui fora com uma bala na testa? Mas o senhor só me trancou lá dele. O cara só estava pensando que era o doutor Rodolfo que estava lá. Eu ouvi quando o senhor chamou ele. Você ouviu nada, disse isso. Eu ouvi. Você ouviu nada. Você ouviu demais. Não jamais disse isso. Não, não, seu barão. Você vai lá para dentro, Mac. Não. Você ouviu demais. Não, não, seu barão, não. Vai lá para dentro. Vai lá para dentro. Você não vai fazer isso, meu filho. Não vai, não vai. Não vai. Você ia matar o filho dela, Ferreira. O Bastião. Ele sabe demais, candidato. Esse negrinho sabe demais. Não pode continuar vivo. Se matar meu filho, vai ter de me matar primeiro, seu barão. Vai ter de me matar primeiro. Ele não vai matar ninguém, Bá. Leve seu filho daqui. Anda. Você achou que era o Rodolfo que estava aí dentro, não é, Ferreira? O pai do seu neto. O neto que você tanto quer. Esse negrinho mentiu, candidato. Esse negrinho mete. Ele mentiu. Pois eu acredito nele. E tenho pena de você. Eu tenho muita pena de você. Será que ela não tem consciência do risco que nós estamos correndo? Um século de trabalho da vida dos Ferreira está guardado nessa negra. E ela diz que tem pena de mim? Fora essa! Fora essa! Ele ia trancar ele lá dentro, Cianinha. Ia trancar ele lá dentro e deixar ele morrer junto com o ouro. O que é que você estava fazendo lá, Baxiano? E como foi que você descobriu? Foi sem querer, Cianinha. Foi sem querer. Ele não está atrás de ouro nenhum, não. Eu juro. Graticida, senhora. Graticida. Deus lhe pague. E eu nunca que vou me esquecer disso. Pare com isso, por favor. O seu pai está completamente louco, filha. Nós temos que ir embora dessa casa. Nós todos. O que foi que aconteceu, mamãe? Ele trancou o Bastião na adega do ouro pensando que fosse o seu marido, filha. Conte a ela, Bastião. Foi verdade, Cianinha. Ele chamou para o doutor Rodolfo. Aí eu não respondi de medo. Aí ele trancou tudo sem rindo. Ele queria matar o doutor Rodolfo. O seu marido está correndo perigo vivendo aqui, filha. Nós temos que ir embora dessa casa. O seu marido está corres. Os papis estão fora. Acalando do ensino.